Som de pareda No sítio eu quero ver o quebra-pap Ganharam a manchete no plantão policial Hoje a barra é pesada com a ré Ninguém põe, cachaça nem carrada As que engatadas, tudo Hoje vamos pro piseiro Cada noite vai ser cumprida A moita vai virar motel Vamos trazer cheio de fute Mas hoje vamos pro piseiro Cada noite vai ser cumprida A moita vai virar Vamos trazer cheio de fute Agora eu quero ver Os médios batendo no teu paredão Amarelo se des Amarelo se des Rasga-pap A brisa com a viana Valizou de novo Alô, goste de atribulador E hoje a peça é lá no sítio Que era o reino quebra-pap Ganharam a manchete no plantão policial Hoje a barra é pesada Com a ré, ninguém põe, cachaça nem carrada As que engatadas, tudo Hoje a barra é pesada Já vem pra lá no sítio Eu quero ver o reino quebra-pap Ganharam a manchete no plantão policial Hoje a barra é pesada Com a ré, ninguém põe, cachaça nem carrada As que engatadas, tudo Hoje vamos pro piseiro Cada noite vai ser cumprida A moita vai virar motel, vamos transar cheio de formigas E vamos, misericórdia, a noite vai ser cumprida A moita vai virar, vamos dançar, rasga, rasga Eu quero ver Os médicos, os médicos, os médicos, os médicos, o paredão, aê Sol de paredão Paredinha cabulosa Em nome de AF, gravações Caiu da mídia É pra tocar nos paredão Alô, estrada do Guiri Paredão do Valtec Alô, pendrive top Porque nas balizações, o rei dos paredão chegou Alô, pendrive top Alô, pendrive top Alô, pendrive top O que é isso?